Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Só que ela também eu nem esqueci de pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, chame na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Só que ela também eu nem esquece de pra ajudar Tive uma ideia Acabei de ter uma ideia Que o nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Eu vou chamar ela de sogra O que é isso?